Ai, 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 aquela matéria do Lucas Rocha eu fiquei impressionado porque é o seguinte, o nosso repórter minha gente voltava da Lapa quando ele observou ao longe já um acidente e percebendo que era grave, nosso carro de reportagem já foi encostando com toda a segurança, eles retiraram os equipamentos, só que durante a matéria o Lucas foi solicitado a colaborar com esse resgate, existiam pessoas ali dentro que estavam enclausuradas e o Lucas acabou ajudando, veja bem, que coisa, hein, o que acontece no trânsito? Tô vendo ele se mexe ali, a cabine estava prensada contra o barranco, toda retorcida, lá dentro estava o motorista do caminhão, Alexandre do Rosário Lopes, preso nas ferragens, a vida do jovem caminhoneiro corria graves riscos, a equipe médica usou aparelhos para abrir espaço na tentativa de tirar Alexandre dali. De maneira exclusiva na rede massa, o Alexandre já tá falando com a equipe de resgate, eu já consegui ouvir a voz dele aqui. Você tá bem? Meu Deus do céu! O tombamento aconteceu na Serrinha, entre Contenda e Lapa, no quilômetro 179 da BR-476. Um vizinho da área foi o primeiro a chegar no acidente e entrou na cabine para tentar ajudar Alexandre. O Alexandre tá falando com os socorristas, tá bem machucado, tá tranquilo. Quer falar alguma coisa pra sua família, Alexandre? No momento não. Mas vai sair dessa tranquilo, meu amigo, vai, se Deus quiser. Os socorristas precisavam de ajuda para colocar Alexandre na maca e levá-lo até a ambulância. Alexandre foi atendido pelos médicos e está fora de perigo. Ficou apenas com escoriações leves por todo o corpo. Talvez a história tivesse um final trágico, não fosse pela ajuda do Márcio. Quando ele entrou na cabine, Alexandre estava roxo, de cabeça pra baixo, quase sem respirar. Foi o vizinho que fez Alexandre recobrar a consciência. Ele já presenciou diversos acidentes nesta mesma curva. Os caminhões passam por aquela curva em alta velocidade e acabam tombando aqui. Foi o que aconteceu com o Alexandre. E o Márcio, que mora na região, já tá acostumado. Não é a primeira vez que você vê um caminhão tombado nessa curva, né Márcio? Não. Em 10 dias é o terceiro, já que acontece aqui. No mesmo local, em 500 metros, é o terceiro. Mesmo bem sinalizado, o pessoal passa em alta velocidade? A alta velocidade, descuido, a carga mal amarrada, talvez um celular atrapalhe alguma coisa. São vários fatores que ocasionam esse tipo de ocorrência. Já tá acostumado mesmo, né? Muito acostumado com isso. Às vezes tem que deixar o serviço da gente pra vir socorrer quem tá precisando aqui.